A partir do ano que vem, todos os municípios brasileiros vão receber uma ajuda financeira do governo federal no valor de 2 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Esta medida provisória está sendo publicada no dia de hoje e ela vai permitir que no início do ano de 2018, a partir de uma adequação orçamentária, nós possamos fazer, o governo possa fazer um apoio a todos os municípios brasileiros na proporção do valor recebido do rateio do FPM, a todos os municípios brasileiros, um apoio no valor de 2 bilhões de reais. Adicional? Depende do que você considera o que já estava. O que já estava? Não, exatamente, é uma nova, não é o FPM, continua, não é o FPM. Além do FPM, mas na mesma proporção do FPM, o governo, no início de 2018, promoverá um apoio financeiro aos municípios do valor de 2 bilhões de reais, de uma forma, no intuito, com o objetivo de auxiliar os municípios brasileiros, que já desde 2015, vem atravessando sucessivas situações de penúria. De onde vem esse montante de 2 bilhões? É uma decisão do governo e, digamos, a readequação orçamentária vai acontecer no início do ano que vem, assim que retomar, que o Congresso Nacional retomar suas atividades. Mas sai do, sai, obviamente, do orçamento. No orçamento vai ser adequado, no orçamento vai ser adequado a disponibilização. Mas que áreas que pede, ministro? Esse dinheiro iria para onde? Este, nós vamos, isso vai ser trabalhado no ano que vem. No ano que vem, no início do ano, o governo vai enviar daí um projeto, PLN, estabelecendo de onde esse recurso será realocado para que se consolide e se torne realidade esse apoio aos municípios brasileiros. Mas já se sabe de onde vai ser? Ainda não foi definido de onde a forma dessa realocação de recursos ainda não foi definida. Mas isso é um reconhecimento de que os cidadãos brasileiros vivem nos municípios e é uma iniciativa do governo Temer com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros e brasileiras. Está associado a algum apoio? Não está associado a apoio nenhum, tanto que a distribuição dos recursos será feita em conformidade com o que está estabelecido na proporção da divisão do FPM. Ministro, mas isso não vai pesar no orçamento de 2018, não é? Não tem um problema aqui também que... Os municípios em 2017 queriam esse recurso para 2017, não vai ser ruim porque eles montam para... Os municípios queriam o recurso em 2017. O governo tinha até o objetivo de assim proceder. Todavia, não foi estabelecido no orçamento a condição para que esse apoio, no orçamento de 2017, a condição para que esse apoio se tornasse realidade. Por isso, ele fica para o início de 2018 e essa medida provisória é uma prova do compromisso do governo com esse auxílio aos municípios brasileiros. O senhor espera a responsabilidade desses municípios que estão recebendo dinheiro do governo? Em nota, ontem o senhor falou que espera a responsabilidade... Olha, veja bem, aqui nós serão beneficiados municípios administrados por prefeitos e prefeitas filiados a todos os partidos. Aqueles que tiverem responsabilidade que nos auxiliem, aqueles que não, que não, obviamente lamentamos, mas isto não interfere na distribuição. A distribuição será realizada em conformidade com o percentual estabelecido para a distribuição do FPM.